e eu fala galera Microsoft na área mandos trazendo para vocês nossa aquilo ali é um Bugatti é uma Bugatti aquilo ali ó é mano trazendo para vocês mais um vídeo aqui no leilão mano então já deixa o joinha e olha aqui que nós achou é isso mesmo a Land Rover e assim tá grande tá grande ela foi capotada e a gente vai tentar deixar ela né mano mas do jeito do Microsoft custom você tá ligado como é que é Microsoft custom então mano já deixa seu joinha te inscreve no canal metinha aí de dois mil likes nesse vídeo beleza e bora falou dela tá de 54.000 Nossa mano cabulosa viu uma V6 AJD eu nunca montei esse motor eu acho que vai ser maneiro mano pagamos nela 60.425 saiu um pouco mais caro que o leilão mas assim mano nós vamos reformar ela toda tá ligado mano porque que eu peguei ela porque ela é muito difícil de achar velho difícil demais tá ligado se liga só no interior isso aqui caramba nossa eu teria uma dessa fácil ainda mais do jeito que eu vou deixar ela vai ser top demais ela tá até lavadinha mano tá até lavadinha como é recente né 2017 ela deve ter dado uma capotada o cara a seguradora do PT e ficou lá no leilão tá ligado certeza ó até 60.000 fi você tá doido vou fazer o seguinte já vou pegar ela aqui já vamos desmontar a suspensão todo é uma quatro por quatro não é isso é isso aqui é quatro quatro não é gente ou é tração dianteira não tá falando aqui não tá falando é o motor AJD mas só de ter isso aqui ó na na atrás do do câmbio eu sei que é quatro por quatro 260 cavalos 603 Nm de torque mano ah vamos chunar isso aqui né mano vamos chunar será que isso aqui vai ser o novo xodó da oficina eu acho que vai lá de robo é que eu só também com 14 milhões tem que ser um alain de robo né mano vamos lá vamos desmontar isso aqui e aí e 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 Tchau. Vamos lá. É galera, prontinha a suspensão, no jeito, chique no último, só que manos, nós temos uma coisinha aqui pra mexer, por que que eu não coloquei aqui o eixo, vocês sabem por que que eu não coloquei o eixo? Tá ligado? Vamos tirar essas partes aqui e tirar tudo aqui e eu vou tirar tudo que tem nesse motor aqui e fazer funcionar, tá ligado? Motor bem diferente, viu mano, do que a gente tá acostumado. E é turbo? Ou é biturbo? Não é turbo? Deixa eu ver. É biturbo, viado? Eita lasqueira. V6 é um biturbo, pai. Será que vai andar? Ah, e ainda não vai deixar ele chunado ainda. Vai dar bom demais. Beleza, mano. Já tiramos aqui a caixa. Vamos ver se tem óleo aqui. Tinha uma borra, uma borrinha lero lero. Beleza. Já vamos aqui já descer, arrancar esse motor, pra gente montar um 0. E eu vou falar um bagulho pra vocês. Vai ficar bagulhão, porque eu vou meter um 0.25. Tem que tirar a tampa do motor? Ah, será que é isso aqui? É, era aquilo lá que tinha que tirar. Beleza. Tiramos tudo. Será que ele tem como fazer swap? Não. Eu vou botar esse motor aqui mesmo. 260 cavalos. Vamos tentar deixar ele com 600 V6 AJD. Eu achei que esse Discovery, por ser biturbo, andava mais. Mas eu acho que é porque é pesado demais, né mano? Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos upar. Partiu montar criança. Partiu. Partiu montar criança. 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 Partiu montar criança Tchau, tchau. 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 É, galerinha, que motorzinho que deu trabalho, hein? Bem diferente do que a gente é acostumado a mexer. Eu gostei, mano. Achei interessante. Achei ele bem diferente. Vamos colocar ele, então, no carangão. Agora é a hora. Colocar aqui no elevador. E é isso. Manos, a votação aqui dessa mulher aqui, eu falei com vocês qual que nós ia colocar. Eu gostei muito que um chamou de Monalisa, velho. Tá ligado? Tem tudo a ver com a oficina. Monalisa, carro, oficina, tá ligado? Então o nome dela vai ser Monalisa. Meus parabéns aí pelo comentário, nego. O único comentário foi o dele. Eu vou mandar salve no próximo vídeo, mas é porque eu lembrei agora. Show de bola? E vamos que vamos. Isso aqui é licença pra trabalhar, né? Eu acho. A chave dos carros. Mano, eu achei muito da hora. Tá muito bacana a oficina, né? O que vocês acharam? Tá da hora, né? Vamos lá, então. Vamos trabalhar em cima. Eita, mano. Tem que drenar óleo aqui agora. Drenar os fluidos, tudo. Eita. Vambora. Vamos trabalhar. Drenar os fluidos, tudo. Drenar os fluidos, tudo. Drenar os fluidos, tudo. Drenar os fluidos, tudo. O que mais? Coloquei aqui o disco de freio de cerâmica. Coloquei aqui todo cano de escapamento do melhor, né? Vamos dizer assim, de Vibranium. De Titânio, né, mano? De Vibranium. É só no Wolverine. É só na Marvel que tem. Beleza. Colocamos aqui. Papo um pirulito. Todo mundo aqui. Agora, mano, é lançar as rodas, mexer aqui na lanternagem. Eu acho que esse carro vai ficar muito decente, hein? Vai virar o novo show da oficina? Será? Vamos tirar esse capo aqui? Eu nem sei se eu coloquei óleo no motor, velho. Eu não tô vendo a vareta aqui. Eu acho que esse carro não tem vareta de óleo, não. Você tá vendo a vareta de óleo aí? Eu não tô, mano. Se você estiver vendo depois... Onde é que vem o filtro de óleo, mano? Que doideira. Filtro de óleo é sempre embaixo. Esse carro fez eu bugar, mano, geral. O óleo deve vir aqui pra cima, mano. Olha que doideira, velho. Acelerador é um só. Biturbo. Mano, bruto, viu? Bruto. Nunca montei esse motor. Eu não coloquei o carter, não? Ema Ecosoft. Rapaz. Eu fiquei tão empolgado com o carro, mano. Nossa, eu não coloquei suporte de virabrequim. Eu não coloquei nada, olha. Eita, Marcos. Fazendo o serviço que sabe. Vocês já perceberam que toda vez que eu tenho um motor novo, eu sempre deixo alguma coisa faltar, mano? É sacanagem. Aí, ó. Capa de biela. Esse motor aqui, rapaz, eu curti os dramas dele. Um diferenciado. Motor novo. Eu nunca montei esse motor antes. Motor de Land Rover. Eu gostei. Achei, mano. Achei interessante. O filtro de óleo tá ali. Tá em cima. Eu tô caçando filtro de óleo, mano. Varenta de óleo. Tendo que eu nem coloquei o carter. Aí é maneirão, hein, Marcosol. Vamos mandar você embora, velho. Eu falei com você já. Vamos lá. Vamos lá. Ah, moleque doido. Ó, tia. Tem até um tensor de correr aqui, velho. Nossa. O carro tava todo frouxo a correr, mano. Vou ter que descer. Vou ter que descer. Mas vai ficar maneirão esse carro aqui. A suspensão. Ai, mano. Beleza. Eu coloquei agora o carter. Mas assim, o óleo não pareceu não. A vareta não. Então vamos lá no pensamento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E é isso mesmo. O que eu achar é que se tiver ruim, ficou ruim. Beleza. Não tem vareta pra nós olhar. Ai. Eu não posso falar nada não, porque eu acho que a BMW também não tem vareta não. Mas tinha que ter, né, mano? Querendo ou não, você conferiu o óleo, mano. Pô. Ai. O carro não tem vareta, mano. Doideira, velho. Beleza. Vamos colocar o intercúleo do bruto aqui. Mexer na lanternais. Colocar uma cepa, duas rodas. Zica do Pantanal Matogrossense. Você tá ligado que tem que ter. Né? Beleza. Tranquilo. Eu não tava querendo colocar a capa de motor, não, velho. Vou ser sincero pra vocês. Queria não, ó. Mas... Essa aqui tá zoada. Vou comprar uma mais novinha, que é uma 0KM. Meu amor, volta... Aham, desgrama, hein. É não, só tá suja mesmo. Beleza. Tudo em riba, tudo no jeito. Ah, mano, eu não mexi na caixa de fuzil. Vamos ver como é que tá os fuzil. Se o fuzil estiver bom, compensa não eles mexerem, não. Tem que trocar os fuzil tudo, mano. Não vai ter jeito, não. Deixa eu trocar os fuzil aqui rapidão. Beleza. Fuzil colocado com sucesso. Agora eu vou mexer na lanternagem aqui, dois palitos. Vamos deixar esse carro mais bonito. É, rapaziada. O bruto tá bonito, hein. Agora vamos às rodas. Partiu. Vou colocar essas 25 aqui, ó. Essas aqui. 25. É isso aí. Poucas. Vou colocar aqui, ó. Pneu de competição, bonitinho. 4. 25. 255. Perfil 30. Vai. Perfil 30. Eu acho que fica maneiro. Vamos ver como é que vai ficar as crianças. Essa suspensão lá. Nossa senhora. Ô, mano. Eu queria uma maior. Sério. Ia ficar tipo hot wheels. Não sei, mano. Eu acho que essa roda não ficou do jeito que eu queria ainda. A última rodinha. Aí, papai. É lógico que eu vou trocar a cor dela, né. Se você tá ligado. Vamos colocar ela aqui na frente da garagem aqui. Só pra eu ver o que dá pra fazer aqui nesse interior. O que eu vou fazer nesse interior? Vou tirar esses bancos daqui. Vou. Porque eu vou colocar. Vou colocar uns bancos diferentes aqui. Não. Vou colocar não, né. Vou colocar banco diferente não. Eu ia colocar. Mas os bancos dela é bonito, velho. Então vamos lá. É. Volante, mano. É o que tem. O volante dela. O volante da Discovery. Que é um volantão lindo. Do caramba. Tá ligado? Vamos comprar dois bancos aqui. E o banco traseiro. Podia ter colocado. Ô, velho. Eu vou fazer um mod de som, mano. Qualquer dia desses. Que eu vou colocar só sono esses carros. Na parte traseira. Aí, ó. O que vocês acham? Vai ficar maneiro, não vai? Ó. Eita. Deixa eu ver se tá ligando. Ó o ronco, mano. Beleza. Vamos levar aqui. Na pista de teste aqui. Só pra gente dar uma alinhada na criança. Tá mais desalinhado que o Batman. Gente. Eu acho que esse carro não vai pegar velocidade surreais, não. Tá? É uma SUV. Eu acho que não pega. Né? Ou não. Qual que vocês acham mais bonito, mano? A SUV. Essa daqui. A velar. Ou a disco. Ou a Evoque. Eu acho que a vela é mais bonita que essa daqui. Essa daqui tem uma traseira muito quadrada. Não sei. O que vocês acham? Vou beber. É, não. Vai ser brancona. Eu acho que vai ser brancona essa aqui, tá? Beleza. Branco no branco. Com as faixinhas pretas. Nossa. Ficou bonita, mano. Ficou feia, não. Vamos lá no dinamômetro. Vamos ver quantos quilômetros isso aqui pega. 260 cavalos é o que tinha. Tio Soft futricou. Fez a magiquinha dele no motor. 464 cavalos. Temos 205 horsepower. E, mano, mil newton metros de torque. Torque tem por demais, né, pai? Vamos ver quantos quilômetros isso pega. Eita. Suspenhar. Papo um pirulito. É, fica andando ainda. Rapaz, você pegar 300 com a sua peça aqui. Olha. Tá na mão, tá? Não tá descontrolada, não. Tá na mão. Eu nem precisei usar manete. Ó. 320, 325. 330. Caramba. Tá andando, mano. 340, velho. V6 de turbo. Quase 500 cavalos. E tá na mão, velho. Não sei se é o fato do peso. Mas é isso. 346 quilômetros por hora. Foi o que pegou. Espero muito que vocês tenham gostado. Não te esquece de deixar bastante joinha. Vai no nosso novo canal chamado Batida Louca, mano. Que vai estar aparecendo lá muitos vídeos. Hoje sai vídeo lá também às sete e pouca. Sete e meia, se eu não me engano. E a gente vai fazer uma zoeira muito insana lá. Valeu? É nóis, rapaziada. Valeu. Tchau.